E aí, como é que vocês estão? Galera, eu tô aqui no novo jogo UFL, no teste beta. Vamos dar uma testada. Primeira vez que eu loguei aqui, eu baixei ontem, só que ontem, como tinha a final da NBA, eu tava assistindo o basquete, né? Vamos ver aqui. As configurações iniciais aqui, eu vou colocar qualquer coisa só pra passar. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, eu tô ligado que já chega deixando o like. Quem não foi inscrito ainda, pudesse se inscrever, fortalecer no like, me ajudar a compartilhar esse vídeo. E deixa nos comentários aí quem já jogou UFL, o que vocês estão achando da gameplay. Vocês podem ver aqui, é a primeira vez que eu tô logando. Aqui de capitão, a gente pode escolher o Firmino, o De Bruyne, o Zinchenk e o Ronaldo. Na minha opinião, tem que escolher o Ronaldo, no máximo o De Bruyne. Os outros não faz muito sentido, não. Aqui as formações. Vou tentar um 4-4-2 raiz. O mapinha é bem parecido com o do FIFA, né? Ali vocês podem ver as cartinhas iniciais. E o Cristiano Ronaldo, é como se fosse o Matheus Pereira no Cruzeiro, né? A McLaren guardada naquela, numa garagem de casa pequena. Aquele meme. Strikers, UFL, TM, aperte pra começar. Feito aí no motográfico Unreal Engine. Aqui a gente tá com um milhão ali de pontos. 2.600 deve ser aqui tipo moedas, né? Deixa eu ir no mercado aqui. É, galera, tá cara. Tem que descobrir aqui como é que a gente monta o time. Ou se na primeira vai ter que ser com essa galera mesmo. Deixa eu fazer um filtro aqui. Vou procurar aqui um goleiro. Aqui, ó, eu tenho um milhão, né? Vamos procurar a galera de até 100 mil. E aí a gente compra uns 10. Ah, tá, tem uns agentes livres ali que vai me ajudar pra caramba. E aí, ó, tá, tem uns agentes livres ali que vai me ajudar. Aqui eu tava olhando os botões pra, pra comprar. Vocês podem ver, ó, pegamos um zagueiro 78. Um goleiro 71. Outro zagueiro 70. Aqui o Dani Gomes. Ah, tá, tem uns espaços no time também. Deixa eu tentar mexer um pouco que aí a gente vai pro jogo com o time meio avacalhado mesmo. Aqui, por exemplo. Colocar o zagueiro 78 aqui. Puxar aqui o goleiro 71. Vou fazer mais rápido aqui pra gente já ir pra partida logo. Aqui o atacante 68. Eu queria, tipo, mandar esses caras embora pra gente conseguir pegar outros lá. Olha, ó, remove do clube. Acho que sobrou uma vaga desse jeito, né? Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui dá pra vender. Bom que a gente já faz uns pontos, né? Mas igual foi pra vocês, eu vou agilizar aqui pra gente já ir pra partida logo. Esse aqui foi de graça, então não tem como. Esse aqui foi de graça, então não tem como. Deixa eu dar uma olhada no mercado novamente aqui que a gente mexe lá, aqui a gente já tem tipo 2 milhões né. 1 milhão 930 mil, 1, 2, 3. Nossa, o pessoal é caro demais, reiniciar os filtros, colocar só a gente livre, a gente já pegou praticamente todos os agentes livres que estão no jogo. Olha o preço desse camarada mano, meu Deus do céu. Aqui no mercado no inicio não vai da pra gente fazer nada não. Aqui alguns jogadores por empréstimo. Assim bora pra partida pra testar a game play mesmo. Galera, deixa nos comentários aí se vocês jogaram e tal. Por enquanto a beta tá só pra PS5, só pra nova geração né, PS5, Xbox Series S e X. Aí quem é da antiga geração pode aguardar porque aparentemente vai lançar pra antiga geração também o jogo. Aí por enquanto o teste beta tá... Por enquanto o teste beta tá só pra nova geração. Eu imagino que o adversário vai tá com um time bem parecido com o nosso também. Olha ó, o time do adversário, ele tem o Calerron ali na frente, de diferente. O resto tá bem parecido com o goleiro dentro e o overall bem baixo. A gente deu uma mexida e pegou um goleiro com o overall um pouquinho maior. Mas tipo assim, é o Cristiano Ronaldo mais um monte de bagre né, quase todo mundo desse jeito. Essas questões iniciais, esses jogos assim que você vai comprando os jogadores e tal, é muito interessante a parte inicial porque todo mundo tá com um time fraco. Aí favorece quem sabe jogar né. E outra coisa galera, eu não sei a questão dos comandos aqui. Como é que corre, como é que chuta e tal. Vou aprender durante a partida, até esqueci de olhar como é que era essa questão. Bacano os gráficos da torcida, movimentação e tal. E foi autorizado o início do jogo. No papel, os times são ótimos. Mas como escalação não ganha jogo. Ele se mantém no lado direito do meio do campo. As equipes parecem um pouco... Eu tô de vermelho como vocês podem ver aí. Ah mano, não chuta com quadrado não. Chuta com bola. A gente já teve uma chance de gol ali, só que eu não sabia qual que chutava. E o meia direito recebe a bola. Fica esperto nesse contra-ataque. O meia esquerdo recebe a bola. Boa movimentação do ataque. Dá pra tocar sem medo. Ele recebe a bola pelo lado esquerdo. Acho que tava impedido. Gol aí do... Nossa camisa 10, o CR7, que deveria estar com a 7. Mas tava impedido. Eu demorei um pouco pra lançar. Depois eu vou tentar dar uns dribles aqui. É... A gameplay é bem fluida, galera. Eu tô... Pelo menos essa questão inicial aqui eu tô gostando. Ah, já tomamos um gol. Vovó? Ah, o cara errou. Tô com dificuldade ali na marcação, mas é normal no início. O atacante... Tirar um passe da cartola... E ele vai... Isso aí, isso aí de canhota. Olha... O defensor se mantém perto do lado esquerdo. Tá liberado o correr, galera. Mais opções pra passar a bola. Ele joga no centro, mas mais pra esquerda. Dê um tapa e devolve a bola. Mudaram a postura. Vão para o ataque. Tanta quem passar. É só não ser fominha. Agora é hora de arriscar um chute. Tô começando a pegar o jeito aqui. Mas o cursor tá me atrapalhando. Em algumas jogadas. E corre com... O R2. Aí tô... Indo devagar em algumas jogadas por causa do costume. De correr com o R1. Mas bacana, galera. No geral, tô gostando da gameplay. É claro que isso aqui não é... A versão final do jogo. Demorei um pouco pra soltar essa bola. O ataque chegou redondo. Encaixado. Tem muita opção boa de passe. O goleirão salvando. O goleiro segue inabalável. Mas será que o placar vai mudar agora com esse escanteio? Levantou no comando de ataque. Agora, sem zoeira, galera. Primeiras impressões minhas aqui. Gostei bastante. O gráfico pode melhorar, mas isso aí é o de menos. O negócio é a gameplay. E essa questão, tipo, de montar o time das cartinhas e tal. Pelo menos no início, isso é muito interessante. O zagueirão fazendo bobagem, né? Aí. O adversário... O adversário tá tendo muita chance, mas ele não tá sabendo matar, não. Ele não cruza e prefere tocar no companheiro de equipe. Ele não cruza e prefere tocar no companheiro de equipe. Esse tá com fome, olha só. Não solta a bola nunca. Essa câmera eu gostei também. O adversário rouba a bola no ar. Ele só pode jogar com um ou dois. O meia central recebe a bola. Opa! Deixou chegar aquele atacante que a gente colocou. Ele tava no banco, a gente puxou ele pro... Pro time. Acho que é over 69. Não, eu imagino que ele não é canhoto. Mas o chute de canhoto dele foi lá no cantinho, sem chance pro goleirão. É o grande atacante sou. Um a zero. Olha o toque de bola. Vamos ver pra onde vai. Que isso? Parece 11-0-0 o modelo tático desse time. Tá todo atrás, olha só isso. Olha o bolão pro Cristiano Ronaldo. O bolão botou na frente na hora do chute, tá? O zagueiro chegou na cara. Olha a jogada. Ah mano, aí não. Aí não. Deixei no pé bom do CR7. Aí tá de brincadeira. O atacante de overbaixo faz o gol. E o CR7 com a perna boa não faz. O goleirão salvando. O que que aconteceu? Ué, como é que o juiz acabou... Isso aí eles tem que mexer também. O juiz acabou o primeiro tempo numa... Numa jogada de ataque. Primeiras impressões muito boas, galera. Pra um jogo que o pessoal... O atacante recebe a bola pela esquerda. Tá falando há muito tempo, né? O desenvolv... Eu tô vendo aqui que... O desenvolvimento tá bacana. Eles não... Não tão perdendo tempo. Com esse jogo não. O jogo tem... Não sei se tem futuro não, mas tem potencial. A inteligência artificial deixa a bola passar ali. Mas isso aí eles conseguem corrigir também. Isso aqui é um teste beta, né? O teste é pra isso mesmo? Pra eles verem esses errinhos. E os goleiros catam muito, viu? Pelo menos o meu aqui tá pegando muito. O dele lá pegou algumas e... A maioria eu chutei pra fora também. O Cristiano Ronaldo não quis saber de brincadeira. Bola pro mato, que é jogo de ranqueada. Eu falei zoando, galera. Eu não... Eu apertei sem querer. Eu falei zoando. Pra mim, ganhar ou perder a partida aqui não faz diferença. Eu só testando. Daqui a pouco eu tinha que fazer algumas substituições. Mas já tem... Gente cansada já. O time do goleiro continua vencendo. E ele bate o tiro de meta todo sorridente. O atacante. Um belo passe para o meia esquerdo. O atacante. O meia central recebe a bola. Abriu o radar pra ver onde pode jogar a bola. O que eu queria aprender é mandar o segundo jogador marcar. Acho que eles esqueceram de atacar. É, meu goleiro tá demais. Olha. Tudo bem que o cara só chuta em cima dele, mas o goleiro tá catando tudo. O atacante. O atacante. Cristiano Ronaldo. Falta de juizão. Ah, marcou. E a jogada pessoal. Ah, mano. Arrumei uma confusão com os controles aqui. Vocês viram que apareceu um jogador e tal? Tentei voltar, mas acabei apertando o de chutar. Achei que ele ia voltar no menu. Mas beleza. Olha aí. Cristiano Ronaldo voltou pra ajudar, mas deu o passe pro adversário. Goleirão com a bola. Passe para o armado central, mais pela esquerda na verdade. Todo mundo saiu da marcação. O time parece que cansou. E ele devolve a bola rapidamente. E o meia direito recebe a bola. Passe milimetricamente perfeito. Aquele passe foi direto pro meia. Que passe incrível. Foi muito forte, mas... Ele joga na esquerda, mas agora tá no meio. LUNETA. E ele volta com a bola. O atacante. CR7. Buscando o canto ali. O goleiro tava super. Eu não jogo muito FIFA, galera. Mas tá... A gameplay parece um pouco com o FIFA. E AFC, né? É... O... 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 Ah, mano, os caras pararam O adversário tava merecendo gol já tinha um tempo Mas ali os caras pararam e eu vacilei na marcação Porque eu realmente não tô sabendo marcar ainda Mas o adversário já tava martelando Já tava merecendo gol, já tinha tempo Olha isso Os caras tão cansados com o final de luta Bixi Demos sorte agora O juizão não quis nem saber Finalizou na hora que eu ia tentar o último ataque Empatamos aí com o El Cep O time dele, o ManchaMV Ele ficou com mais posse de bola, chutou mais vezes e tal A gente interceptou mais, desarmou mais E descantei ele teve muito mais, ele pressionou muito mais Mas eu tô aprendendo aqui ainda a questão da marcação Questão superficial, galera, a primeira impressão assim Gostei bastante, gostei bastante do jogo e tal Dá pra melhorar muita coisa, mas é um teste beta É realmente pra isso mesmo Eles vão pegar o que o pessoal tá falando Pra tentar melhorar no algoritmo aí do jogo E a inteligência artificial eu achei bacana em algumas jogadas E em outras tá pecando Mas isso aí eles conseguem melhorar também No geral, tipo assim, de 0 a 10 Nota 7, nota 7,5 E por ser beta, isso é uma nota muito alta, mano A hora que eles deram uma polida nisso aí Foi o jogo final Dá pra chegar em nota 8, 8,5, 9 Tranquilamente O jogo tem muito pot... Não sei se vai estourar Não sei se vai ficar bacana Mas tem muito potencial Galera, vou ficando por aqui Quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal Me ajuda a compartilhar esse vídeo Abração, até a próxima Falou!